Olá gente, vou mostrar pra vocês aqui como fazer um pack de sample, salvar ele no formato CPF, tá? Se você tá pesquisando por esse vídeo, você já sabe pra que serve o CPF, mas pra quem não sabe, CPF é, digamos que você é um vendedor de sample e você quer mandar um pack aberto pra pessoa e não quer que essa pessoa revende pra outros, né? Que passa pra outros teclados, né? Então, você pode mandar ele de uma certa forma aberto, mas a pessoa pode editar, pode juntar com outros packs de sample que ele tem, né? Pode juntar com outros, porém, ele só não vai poder instalar em outro teclado, somente no teclado dele, né? Por causa do N27, tá? Que a gente instala aí. Ok, então, aqui eu abri o Expansion Manager, tá? Tô com ele aberto aqui e... Vamos lá. A gente clica... Vamos buscar o pack primeiramente, né? Importar. E a gente vai aqui. É... Aqui eu tenho ele... Eu já tenho CPF, inclusive, né? Mas eu vou... Aqui tá em PPF. Tem que ter eles em PPF. Então, eu vou buscar o pack e vou abrir. Ele vai abrir aqui. E... Tá carregando. Vamos lá, esperar. Ok. Abriu aqui. Aí, é... Ok, tá aqui. É muito simples, tá? Como ele abriu aqui, ó. Se eu quiser juntar outros, né? Você sabe como é que faz, né? Você vai lá, abre outro... É... Pode botar... Ou abrir outro, ele vai abrir aqui do ladinho, né? Vai abrir aqui do lado e assim vai juntando, né? E aí, pra você salvar ele em PPF, É... Você vem... Você vem aqui... Nessa flechinha do ladinho, né? E bota em... Exportar Pack, tá bom? Você vai exportar... Aí, veio pra essa tela. Eu vou... É... Botar o celular mais próximo, porque eu tô gravando com dois tipos de... De vídeo aqui. Fica mais... Mais fácil aqui, tá? Então, chegou aqui, tá? É... Você vai botar um... Tá vendo que aqui ele tá marcando PPF. Então, você clica nele e bota aqui, ó. CPF, tá? É... Porém, até agora ele não pediu o N27. Mas agora ele vai pedir. Você vai botar um nome. Eu vou botar aqui... Gilmar. Tá? Vou botar esse aqui, só. E aí, eu vou botar aqui em salvar. Quando eu botei em salvar, É... Agora, tá vendo que aqui no ladinho, ele veio uma... Pedir informação do N27, tá? Então, é... Eu vou aqui... É... Eu vou aqui. Eu vou aqui no... Onde que eu tenho salvo no meu computador. Eu tenho que ir por esse lado aqui, tá? Então, aqui tá o N27, tá? Que já tá salvo aqui. Você pode buscar direto do USB, se você quiser. Conforme for melhor. Enfim... Clico nele aqui e dou um OK. No que eu botar OK, já vai começar a salvar, tá? Ó. Aqui, ó. Já está salvando. Pro N27, que o cliente comprou, ele pegou em PPI. Eu mandei pra ele em PPI. E também tô mandando em CPF pra ele poder fazer as edições dele também, tá? Então, está pronto, tá? Ele já salvou. Deixa eu abrir a pasta. SX700. Aqui, ó. É... A pasta que eu fiz foi essa aqui. O Gilmar tá em formato CPF, tá? Bom, nesse formato aqui, você pode... É... Lembrando que, pra quem não conhece, esse formato CPF é um formato só pra você fazer edição, tá? Você pode editar, me juntar com outros. Mas, pra funcionar no teu teclado, você tem que deixar ele nesse formato aqui, ó. PPI, tá? Esse é o formato que vai poder estar lá no teu teclado, tá? Então... Se você comprar com a gente, por exemplo, eu vou mandar pra você no formato PPI. Se você quer fazer uma mistura com outros timbres que você tem, então eu posso mandar pra ele também no formato CPF. Você vai mandar o N27 do seu teclado e eu vou mandar. Aí você pode misturar com outros timbres sem problema. Lembrando que ele só vai funcionar no teu teclado, não vai funcionar no teclado de outra pessoa, tá? Porque ele já é feito pra isso, justamente, né? Ok? Então, essa foi uma dica aí. Mostrando aí como fazer, salvar ele no formato CPF. Ok? Valeu, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.